O que você tá fazendo, Maria? Eu tô decorando a árvore de Natal. O ano passou muito rápido. É verdade, João. Parece que eu comprei essa árvore ontem. E você já fez o seu pedido, Maria Clara? Eu não. Nesse ano eu queria pedir uma coisa muito especial. Maria, eu acho que eu quero a mesma coisa que você. 10 milhões do nosso canal. Isso mesmo, João. Vamos pedir a mesma coisa pra reforçar o pedido. Vamos escrever uma carta pra ele, Maria? O que eu vou começar a escrever, João? Começa com o querido Papai Noel. Tá. Querido Papai Noel, aqui é a Maria Clara e o JP. Queremos 10 milhões no nosso canal ano que vem. Maria, faz uns desenhos pra ficar bonitinho. Tá bom. Maria, o que você acha se a gente deixar uns biscoitinhos com leite em cima da mesa pra gente conseguir ver o Papai Noel e falar com ele? Isso, João. Posso fazer os biscoitinhos do Natal. Eu sei fazer. João, você manda essa carta pro Papai Noel lá no correio e eu vou preparar os biscoitinhos. Tá bom, Maria Clara. Vai lá. Tá mandando. E pra fazer esses biscoitinhos, você vai precisar de... 200 gramas de manteiga, 3 xícaras de farinha de trigo, 1 xícara de açúcar, 1 ovo, 1 colé de sopa de baumilha. A primeira coisa que você tem que fazer é lavar bem as mãos. E também você vai precisar de um recipiente e uma coleta. Pra facilitar, eu vou deixar tudo arrumadinho aqui em cima da mesa. Farinha, açúcar, ovo, baumilha. Agora você vai colocar toda a manteiga no recipiente de uma vez só. Agora você vai adicionar o açúcar. Já tá virando uma massinha, olha. Você vai mexer até formar uma pastinha amarela, tipo pasta de dente. Agora que deu o ponto de pastinha, vamos experimentar. Agora vamos jogar um ovo. E estourou a gema. Isso aqui tá um grude, mas vai ficar gostoso. Nossa, mas não tá bonito não. Agora eu vou acrescentar uma colher de sopa de baumilha. Tá bom. Nossa, ficou estranho. Mexe só um pouquinho, gente. Tá bom. Agora eu vou acrescentar a farinha de trigo. Agora a gente vai mexer com as mãos. Ai, gelado. Gelado. Isso aqui parece que eu tô dando um ponto em uma slime. Eu adoro mexer coisa com a mão, hein. Você tem que mexer até virar uma bola só. Agora eu vou colocar a massa na mesa e fazer o clique. Olha o clique. Esse clique tá bom, hein. Gente, nunca vi uma slime melhor do que essa. Agora eu vou pegar um pedacinho dessa massa e abrir em cima do papel manteiga. E vou pegar um pedacinho desse aqui e vou pegar o rolo. E também eu vou colocar esse papel por cima pra facilitar. Você pode amassar com a mão ou com rolo. Eu, como eu tenho rolo, eu vou amassar com rolo. Ai, que bonha. Agora chegou a parte mais legal. Vamos brincar de massinha. A gente vai fazer a forma. Gente, a gente coloca. Olha só como é que ficou lindo. Vamos ver. Olha, ficou lindo. Agora tem a família Homem Biscoito. Gente, esse aqui é a mamãe e papai. Eu faço duas formas dessa. O João Pedro e eu. E tem a família aqui. Olha, o senhor Biscoito. O papai e a mamãe. Eu. É, gente. Eu vou ter que fazer a família na outra massa. Vou ter que fazer a mamãe e o João Pedro na outra massa. Agora eu vou colocar na forma de assar. Olha a florzinha que eu fiz. Ficou linda. Eu vou colocar aqui. A mamãe Biscoito vai aqui. Ai, ai. Deu ruim. Deu ruim. Acho que ficou muito junto, mas tudo. Agora eu vou colocar meus biscoitinhos no forno. 180 graus. E, gente. Você não pode usar o forno da sua mãe sem a permissão dela. O meu eu posso usar porque é de brinquedo. Peça a ajuda de um adulto nessa hora. Senão você pode se queimar. Enquanto o biscoito assa, eu vou pedir pra você dar seu like e se inscrever no canal pra você virar o nosso amiguinho. E a gente tá fazendo uma surpresa quando a gente chegar a 7 milhões. Ô, Mara Clara, que cheiro é esse? Esse biscoito já tá pronto? Acho que tá. Vamos ver. Hum, João. Tá pronto mesmo. Hum, esse cheirinho tá tão bom. Mara Clara, já tá pronto? Já. Por quê? Ih, não vai ter enfeite, não? É porque eu não sei fazer o glacê. Ah, então deixa comigo, ué. MasterCert vai assumir a cozinha. Tá, mas João, o espumelhão tá primeiro, né, João? Aham. Eu vou comer esse aqui. Hum, tá gostoso. Tá muito bom. Uhum. E pra fazer o glacê você precisa de 250 gramas de açúcar de confeteiro. Isso daqui também lembra um talco nos vídeos de slime. Ah. Você vai precisar também de uma clara de ovo. E também de uma colher de sopa de suco de limão. Hum, delícia. E olha que fácil. É só você ligar a batedeira aí. E depois de 10 minutos batendo com a velocidade e o máximo ele ficou assim, bem durinho. E bem gostosinho. Agora a gente vai usar o corante alimentício pra dar cor e decorar os biscoitos, né? Ficou bonito. Ficou bonito. Que verde lindo. Ficou um verde meio bebê, né? Uhum. Que lindo. Olha, deixa assim. Você parece um verde de limão. E agora eu vou colocar o gordinho, viu? Uhum. Tá bom. Coloquei de mar. Parece vinho. É mesmo. Ah, vai ficar bonito, né? Não vai ficar assim não. Porque eu não gosto de vinho não, gente. Pra falar, eu não gosto de vinho não. Ah, tá ficando bonito, tá? Tá ficando bonito. Com rosa, com vermelho, porque, gente... É, ficou tomate. E, gente, eu peguei esse negócio aqui de compreender que eu sinceramente não sei usar isso aqui não, gente. Gente, eu vou começar a fazer a minha árvore de Natal e o Jovelo vai fazer o Homem Biscoto do Fortnite. Agora eu vou colocar as bolinhas de Natal de M&M. Tcharam! Ficou pronto o meu primeiro biscoitinho pro Papai Noel. Olha que lindo, gente. Eu vou deixar ele aqui pra ele não cair nada, né? Será que eu vou conseguir fazer esse boneco aqui? Coloque nos comentários. É. Vai faltar um pouco de cor, né, João? Aham. Agora eu vou fazer a sambrancelha com cara de mau. Pronto, gente. É. Essa daqui ficou bem feia, né, mas essa daqui ficou... Eu gostei dessa aqui. É, eu vou pensar fazer um pouquinho mau, né? Mas tudo bem. Mas ali é mau. Ah, tá. Entendi. E, gente, já fiz o detalhezinho que tá na cabeça dele. Agora bora fazer o colete que fica aqui. Gente, essa parte aí é muito difícil. Porque eu acho que ele tem que fazer vermelho e branco. Vermelho e branco. O colete dele é muito difícil. Gente, olha o que aconteceu. Eu quebrei o Homem Biscoto, gente. Eu acho que ele tava bravo e... Jogou essa cabeça pra longe. É, mas ele tá bravo agora, né? Acho que eu vou tentar colar com o... Com cola verde. Com cola verde. Porque vai fazer a gravatinha, a gravatinha verde. Ah, não. Não vou ideia. Tava tão bonito. É, blima que vai. Ô, gente, olha só. Eu passei um pouquinho de cola verde. Cola verde não, né? Glacé nele. E eu não sei se vai ficar lá. Parece que tá pegando, né? Eu acho que quando ele endurecer, vai endurecer junto, né? Então ele vai pegar. Não, mas agora a gente tem que fazer o detalhe das pernas. Tomara que ele não quebre, gente. Porque assim é logo você... E também aqui, aqui nele, tem um botão e ele tem um cinto. Olha, gente. Dá pra ver? É, eles tem um botão e um cinto. Gente, tá aqui o meu biscoito. Vai ficar aqui uma expectativa, vai ser a realidade, né? O que vocês acharam? Comparem aí. Coloca aqui nos comentários se você achou que ficou bom. Eu gostei mais desse aqui. E, gente, eu também tinha feito uma casinha, mas eu não tava gravando, olha. A casinha que eu fiz é a casinha do Papai Noel. Eu vou decorar agora. Vou fazer tipo quadradinhos no meu telhado pra fazer o lado do MM, olha. Que eu vou colocar o MM aqui no telhado, aí vai ficar bonito. Agora vamos por o MM. Gente, minha casinha tá ficando linda. Verdade, minha casinha. O que eu mais gostei foi esses MM's aqui. Agora eu vou fazer a jada, mas, né? Quando eu for comer, eu vou começar por aqui, logo falando. João, é pro Papai Noel. Não come. Gente, agora eu vou fazer o batinho da casa. Gente, se borrar não tem problema nenhum. Porque eu até tenho que fazer uns negocinhos pra cima pra ficar meio matinho mesmo. Sim, olha. Acabamos de enfeitar os biscoitinhos e eu fiz esses dois aqui. E eu fiz esses três. E, gente, olha só. O boneco, ele perdeu a batalha, gente. Perdeu a partida, né? Ele ficou triste. Ele perdeu pra ela aqui, ó. Ela matou ele. João, agora vamos dormir porque já tá de noite. E se a gente não dormir, o Papai Noel não vai vir. Verdade, né, Maria Clara? E se a gente não conseguir acordar na hora que ele vier? É, porque aí eu sempre quis ver o Papai Noel. Vai ter que esperar até o ano que vem. Então vamos logo, Maria. Vamos. Ai, eu tô muito ansiosa. Tô bem. Tô pronto. Tô pronto. Tô pronto. Tô pronto. Os biscoitinhos de Natal. João, o Papai Noel chegou. Caraca, Maria Clara, fica adiante. Será que ele vai dar pra gente os 10 milhões do canal? Eu acho que sim, João. Mas agora eu falo de falar, senão ele não vai dar presente nenhum pra gente. Tô pronto. Ai, Papai Noel. Ai, Papai Noel. Meus filhos, era pra você estar dormindo. Papai Noel, você trouxe o nosso presente? Os 10 milhões do canal? Olha que presentão. Não foi fácil conseguir esse presente. Eu andei por muitos lugares. Ai, João, ele conseguiu. Olha. Olha aqui que eu consegui pra vocês. Ó, Papai Noel. Mas a gente pediu 10 milhões no canal. Então, meu amor. Não 10 milhões pra comer. Vamos ver a cartinha. Não sei se é o milhão que você queria, mas foram os maiores que eu encontrei. Olha aqui. Papai Noel, a gente queria 10 milhões pro canal, não pra comer. Mas, meu amor, olha o que está na sua cartinha. Querido Papai Noel, aqui é a Maria Clara JP e este ano temos um pedido especial. Queremos 10 milhões no canal. Com 10 milhos desenhados. Eu fui lá e peguei os 10 maiores milhos que tinha na horta. Não, Papai Noel. 10 milhos no nosso canal Maria Clara JP. Papai Noel, eu não manjo muito desse negócio de internet. Eu ainda estou no tempo da cartinha. É, Maria Clara. Pelo menos a gente vai ter um milho cozido na ceia, né? Se a nossa milho cozinha é pra gente, né? Galera, agora a contagem regressiu pra gente fazer 10 milhões do canal. Não custa nada. É só você clicar no botão ver pelo que tem aqui embaixo e você virou o nosso amiguinho. E quando a gente completar 7 milhões, a gente vai ter uma mega surpresa pra vocês. E eu vou logo falando. Uma pessoa lá do Instagram já acertou. E falando no Instagram, o beijo de hoje vai para Alice. Beijo, Alice. E se você quer aparecer no final do nosso próximo vídeo, é só você comentar. Ou aqui embaixo, ou lá no Instagram, né? Nos comentários. E o beijo de hoje vai para a Rayane de Verde. Beijo, Rayane. E eu quero desejar um feliz natal pra todos vocês. Ho, 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 ho. Tchau. Mas então, galera, esse foi o vídeo. Espero que vocês gostaram. Se gostou, deixe seu like, se inscreva no canal e beijos do coração. Tchau, tchau. Até os próximos vídeos. Tchau, tchau. Tchau, tchau.